Relação de amor quase perfeita com o Remo. Me conta. Olha, eu desde pequeno estou envolvido com esporte. Minha família inteira estava sempre envolvida com esporte. E eu passei por natação, vôlei, por vários esportes, mas eu me identifiquei e tive essa relação de amor quase perfeita com o Remo. Eu comecei em um dia e daí há cinco dias tinha um feriado e não tinha Remo e eu fiquei chateado porque eu não ia Remar naquele dia. Então, daí pra frente já se vão muitos anos e eu continuo amando muito o meu esporte. A 76 anos o Lidador atende você e a sua família com todo o amor e carinho. Se você quiser escolher a sua cesta e montar ao seu gosto, pode fazê-lo, optando pelo sortimento já cuidadosamente preparado por uma experiência de 76 anos. Lidador, rua da Assembleia 65, 533-4988 Tô livre.